Hello, hello, minha gente, folga day, folga day, dia da alegria, estamos dando uma volta por aqui, estamos passeando, descansei um pouco, né, porque hoje estava acabada, mas estamos conhecendo um lugar novo, né, as estradas já estão tudo novo, né, minha amor? Não, a estrada é totalmente diferente. Então, isso já por si só já é uma grande descoberta, né? E a gente adora estrada, né, a gente gosta pouco de estrada, né? Então, isso aqui já é uma diversão, mas a gente está indo para um lugar aqui, vamos ver se rola, né? Ai, gente, olha que lindinho! A gente está em Castela Velha. Olha que lugar mais fofura! Anota esse nome, eu vou deixar aqui, ó, Castela Velha, você não vai se arrepender de vir nesse lugar. E aí, meu amor? Aqui fica lindinho também. Gente, eu estou chocada! Ah, que lugar maravilhoso! É lindo? É muito lindo. O que a gente entendeu, o que a gente procurou é uma aldeia. A gente para o carro lá e você atravessa a pé e tem a praia. Mas a cidade, sim, assim, a aldeia já é linda. A gente nem chegou na praia, a gente já está apaixonado. Vamos até ali, a beirada, para ver? Vem, gente, vem cá. Vem, gente, vem cá. São dois acessos para a praia, mas a gente não quis descer por esse. A gente preferiu ir pelo outro, que eu vou mostrar para vocês. Agora a gente vai descer pelo acesso que tem. A gente deu uma volta na aldeia, que é bem pequenininha. Estava rolando uma missa e tem um velório também. Tem um cemitério, é bem pequenininha. E agora a gente vai descer para a praia. Olha que acesso lindo! Estava escrito que tinha camaleão, mas o Pedro adorou, né? Mas 98% de chance a gente não vê, porque ele é um camaleão e ele desaparece. É bom ter perna, mas a gente já sabe que aqui no Algarve tudo é assim, né? Você deixa a sua perna e vai. Porque tudo tem que descer. As praias, né? A maioria das praias você tem que descer, porque é na falésia. Ou aqui, que é lá em Baixão, porque a cidade é no morro. Então é assim mesmo. Bom, depois desse caminhozinho, gente, que é a escadinha, chegou os cactos. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não posso ficar perto deles, porque dá ruim comigo. Eu sou, como vocês já sabem, desastrada. E agora a gente vai andando pela areia. Vou tirar meu sapatinho e vamos de areia. Vou tirar meu sapatinho e vou tirar meu sapatinho. Aqui na praia não tem estrutura. Então você traga o seu lanço, traga também a sua canga, a sua água. A gente viu até gente passando com um isoporzinho de cerveja, porque não tem estrutura nenhuma. Praia deserta. Praia deserta. Lugar gostoso, vazio, chopp, delicinha. Tem pessoas, mas não é aquela aglomeração, que é maravilhoso, né? Do jeito que a gente gosta. E também é legal porque se preserva. Eu li que, como não é uma praia muito visitada turisticamente, porque as pessoas vão pra outras praias, ela é bem preservada. E realmente a gente não vê lixo nenhum na praia, com muita concha, muita alga, muitos pássaros. Então realmente é muito preservada e espero que se mantenha assim. Estamos fazendo esse vídeo, mas como turismo consciente, hein galera? Não é pra ver aqui destruir a natureza, hein? Porque é maravilhoso. Música Pra passear mais um pouquinho, a gente foi na Praia Costa Fábrica, que é uma praia na Ria. E daqui saem vários barcos, justamente pra conhecer as praias, né? Que é do mar já, né? Com água salgada. Assim como lá em Faro, né? A gente já explicou isso pra vocês. A maioria dessas praias aqui, dessa parte do sul, descendo de Faro, é banhada pelo mar. Mas como a gente tem essa ria, aquele rio que é doce, salgado, né? Tem praias da Ria e praia do mar. Música 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 Pra finalizar o nosso passeio, na volta pra Faro, a gente parou em Itavira, que é uma cidade que eu adoro. Já mostrei pra vocês lá no Me Leva. Pra ver o pôr do sol, olha que linda. Música E assim a gente terminou o nosso Folga Day de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Eu vejo vocês na próxima e vem na mala. Música 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 Música